Piu! Piu! Wait a minute! Isso é chata! Bem-vindo de volta ao meu canal, né, mulher? Meu nome é Lucas Minas. Se você entrou aqui agora, se inscreve no canal, ativa as notificações. Comenta bastante, já deixa gostei, porque hoje tem essa... Daniel Cavanello, né, mulher? O canal dela vai estar aqui na descrição. E tem essa criada de hoje, ó. Diga o seu nome. Toma! Pegue-se a Mapoa! E é isso, roda a vinheta, agora vamos pro vídeo. Porque no vídeo de hoje... Tá babado! Vamos trolar macho... Casado! Já estamos aqui com o primeiro número, né, fias? E vamos ligar. Vou ligar a inibida da mulher. Porque eu sou famoso, não vou deixar meu número aparecer lá, né? A toa. Isso mesmo. Vamos rezar pra que ela atenda. Como é isso aqui? O que é que eu já estava lá? Velho, o chalão? Quaronические picturesqusinetto? Vamos ver, né? Não consigo. Como eu estava lá? Como foi? tudo bem mulher alto tudo bem é darlan darlan de onde é porque eu tô ligando para você porque eu fiquei sabendo que tu tá me traindo eu fiquei sabendo que tu tá me traindo aqui é Nicole Nicole pô na semana passada não me diga que você esqueceu vamos para o próximo já tá ligando para Juinhos vem Juinhos vem E aí E aí E aí E aí Alô o Júlio o alô é que o slime da semana passada não me diga que você esqueceu não você disse que foi tão gostoso Júlio Alô tá querendo tomar a gente não é mulher foi bem a mulher dele que atendeu eu vou ligar de novo Liga novamente né Pazulinho não é um anjo linho de Liga E aí 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 Julinho não quer atender Vamos para outro Próximo Thank you Next I'm so fucking loving my girl in my head Próximo Cléveson Cléveson Alô Cléveson Alô Vai não Rapaz você não marcou Comigo Você não marcou comigo Você não vai não Alô Nicole 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 Da semana passada Não lembra Do whatsapp Não Você está onde Oi Você está onde Rapaz eu já fiz a chuca Eu já fiz a chuca Tu vai cancelar Minha amiga já está doida Porque ela já queria Calar no seu pau Quem é Quem é Quem Você vai vir Eu queria Eu queria Diga 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 Só dizer que não gosta Não gosta Menina Me compre Próximo O nome dele é Fábio Ai Fábio Júnior Me chama de Sando Alô Alô Oi O Fábio O Fábio está aí Quem Fábio Nada aqui não Não tem nem um Fábio aqui não O Xente O Xente Ele passou esse contato Para a gente Aqui é a garota de programa Foi É que ele entrou em contato com a gente No WhatsApp Com esse número Daí ele pediu para a gente Ligar para você Entendeu Para esse número Daí E até agora Ele não retornou E o pior Que ele marcou comigo Como falei para você Eu sou garota de programa E Eu perdi de atender dois clientes Estou esperando ele até agora Pois é É uma coisa Mas não Se você olha no WhatsApp Você vai ver Que a foto Que a foto é minha É uma mulher Eita mulher Só se perder um número Foi Você pode ter trocado algum número Né não É Deve ser isso Então desculpa Tá Então muito obrigado Manda o Nicole Tchau Tchau Boa noite Pelo menos foi educada Isso mulher Eu achei que teria sido Uma mulher dele Uma namorada Diga não Foi educada Fábio Se você tiver vendo esse vídeo Me manda um SMS Que hoje vai Estou Sabe Próximo Depois é Félix O nome dele é Félix Ai Félix É Félix Meu cabelo humano caído Diga 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 Não vai entender não É Félix Félix Aqui é Carminha Olá Bicho Alô 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 Boa noite Félix Félix Boa noite Tá ouvindo Tô É Nick Quem é rapaz Nickinha A moça do programa Você não vai vir não? Hã? Você não vai vir não? Pra onde mulher que eu vou? A gente já fez a chuca É porque tu mandou Tu acertou comigo lá no site Pelo Instagram É E me deixou aqui esperando por você Ah lá Já já eu posso sair Eu já tô toda gostosinha Não Tô da daquele jeito É Bem quente igual o Nordeste Bem quente igual o Nordeste E você vai vir? Vou, vou Cheguei aí Vai fazer tudo? Você vê um cara vindo aí com o boné pra trás Não é sério Bem gostoso Igual a semana passada Eu quero sentar até sair leite Valeu, valeu Tchau Tá bom A gente tá esperando Beijo Ai, Félix tá vindo Ai, Félix Ai, Félix Ai, Félix Foi tão gostoso Vai ser um pouco educadinho, né amor? Pelo menos foi educado E o vídeo foi esse A gente espera muito que você tenha gostado Tenha gostado Se vocês gostaram Já clica aí no gostei, né fia? Compartilhe o vídeo com todo mundo Com certeza E se inscreva No canal Ativa as notificações Isso mesmo Pra não perder nenhum vídeo E comenta me baixando Comenta três vezes aí no comentário Pra fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo Para outras pessoas E comenta assim a hashtag Vem, Félix Vem, Félix E volta Quero parte dois Porque se tiver muitos comentários E muitos baixos A gente vai fazer a parte dois Entendeu? Se tiver cinquenta likes Fica sabendo que a parte dois A gente vai fazer Isso mesmo Mil beijos E até o próximo vídeo Ah! 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 Ah!